Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros. Então, raio interno de 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros. Beleza? Há quatro reservatórios cilíndricos auxiliares, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. Então, o raio e as alturas deles medem 1,5, tá bom? Deles mesmos medem 1,5. Show de bola, show de bola, show de bola. Agora, vamos lá. Vem comigo aqui. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro, muito cuidado, interno e 20 metros de comprimento. Então, tem 20 metros de comprimento. Conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registro que libera ou interrompe o fluxo de caixa, o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, no momento em que o reservatório central está o que? Cheio. E os auxiliares estão vazios, abre-se os quatro registros. Então, tu vai abrir os quatro registros, né? E aí, quando tu abre os quatro registros, o que vai acontecer? Vai começar a entrar água nos outros reservatórios, é óbvio, né? Após algum tempo, as alturas das colunas de água... Ah, voltou. Águas, é assim que os reservatórios se igualam, beleza? Assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes, né? A medida em metro, ele quer a medida em metro, das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, né? Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Deixa eu trazer pra cá, eu vou até que duplicar esse slide aqui, né? Melhor, não vou duplicar o slide, não. Vou pegar só isso aqui. Deixa eu tirar aqui, eu vou pegar só isso aqui. E vou abrir uma tela lá, beleza? Vou botar as informações mais importantes aqui pra gente, beleza? Então, vamos lá. As informações mais importantes, quais são? O RC, o reservatório C... Vou botar aqui e a gente vai desenrolando a questão por aqui, tá bom? O reservatório C, ele tem raio igual, o raio é igual a 2 metros e a altura, vamos chamar de H dele, é 3,30, beleza? Deixa eu apagar aqui, a altura dele é 3,30, maravilha? O R1, R2, R3 e R4, vamos com calma aqui, vamos separar pra gente poder chegar na parada, R3 e R4. R1, R2, R3 e R4, eles tem raio 1,5 e altura 1,5 também. Opa, calma aí que eu tô me levando. Raio 1,5 e altura 1,5 também. Beleza? A altura de 1,5 e também, show? E os cubos, né? Os canos cilíndricos, eu vou botar aqui os canos cilíndricos. Os canos cilíndricos. Eles têm raio... Muito cuidado, tá? Porque ele fala que o diâmetro é 0,10. Então, o raio é 0,10 dividido por 2, que é 0,05 metro e altura igual a 20 metros. Porque o comprimento ali passa a ser a altura, beleza? Maravilha. Agora, vamos lá. Fazer a divisória aqui. Agora que eu trouxe tudo pra cá, pessoal, eu vou pegar e vou pensar aqui na questão. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Deixa eu ver aqui a galera. Dá um alô aí pra mim, tá? Dá um alô pra mim. Choribola. Dá um alô aí pra mim, a galera. A galera chegando. Choribola, muito bom. Dá um alô aí. Deixa eu ver onde eu acho. Choribola? Então, é isso daqui que ele quer, tá? Sabendo disso, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aí? Primeira coisa que a gente vai ter. Alô, alô, alô. Muito bom. Quem tá aqui pela primeira vez? Fala aí pra mim. Joga aí pra mim quem tá pela primeira vez aqui. Quem tiver pela primeira vez, fala. Eu? Enquanto isso, eu vou girar aqui. Vai lá. Joga aí. Eu? Show. MPP. Tamo junto. Beleza? Show. Bem-vindo. Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Que venha e fique. Tá bom? Vai ser legal. Se bora lá. Se liga, galera. Agora vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. O que acontece? Primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Pessoal, o reservatório C, ele tá todo cheio. E aí, qual vai ser a brincadeira? O que a questão quer? A questão quer saber qual é a altura. Vai ter um momento que todos eles, todos, até o reservatório C, eles vão estar com a mesma altura. Deixa eu botar pra cá. Todos eles vão estar com a mesma altura que eu vou chamar aqui de H. Todos eles. Ele quer saber exatamente essa altura. Beleza? Ele quer saber exatamente essa altura. Que altura é essa? H. E esse também vai estar. Deixa eu botar pra cá. Esse daqui também vai estar com a altura H. Beleza? Ele quer saber qual vai estar, né? Com essa altura H. Churibola? Qual vai estar? Ele quer saber isso. Essa altura H. Então, repara uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? O reservatório C tá cheio. Quando tu abrir a torneira ali, ele vai começar a encher os outros. Só que vai chegar um momento que eles vão estar com a mesma altura. E aí, o que vai acontecer? Eu vou conseguir achar o volume deles todos. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o volume do C. Do reservatório C. Beleza? O volume do reservatório C, galera, é o quê? Ele é um cilindro. Então, fica πr²h. Beleza? Lembra? O volume do cilindro é πr²h. Churibola? Então, vem comigo. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar o π vezes o raio, que é 2²h. Vezes a altura, que é 3,3. Maravilha? E aí? 2²h é 4. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes 4 vezes 3,3. Quanto é 4 vezes 3,3, pessoal? 4 vezes 3,3 é 13,2. π, aqui fica metros cúbicos. Beleza? Então, o volume de tudo isso é 13,2 metros cúbicos. π metros cúbicos. Só que, no momento que você for caindo, galera, for enchendo isso daqui, o que vai acontecer nessa brincadeira? Eles vão chegar na mesma altura, só que esses canos cilíndricos aqui, eles também vão estar o quê? Cheios d'água. Então, o volume que vai para os reservatórios 1, 2, 3 e 4 vai ser o volume total do c, menos o volume desses 4 canos. E esses 4 canos, eles têm o quê? A altura é o comprimento, 20 metros, e o raio deles ali é 0,05 metros. Então, eu vou achar o volume dos canos. O volume dos canos, galera, vai ser o quê? 4 vezes o π, vezes o raio, que é 0,05 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Choribola? Não entendi o 4, porque são 4 canos. Você tem esse cano aqui, que eu botei de rosa, tem esse cano, 2, 3, 4 canos. Todos eles vão ter isso tudo. Então, eu vou achar aqui o volume dos canos. Bora lá. Vamos lá. Ó, o volume dos canos, pessoal. Como é que vai ficar? Vai ficar 4 vezes π, vezes 0,05 ao quadrado, galera. É só você fazer 5 ao quadrado, que é 25, e botar mais dois zeros. Então, isso vai dar 0,0025, vai calentinho, vezes 20. Beleza? 0,05 ao quadrado dá isso. 0,0025. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer essa conta. 0,0025 vezes 4, vezes 20. Isso daí vai dar 0,2. Então, família, o volume dos canos vai ser igual a 0,02 π metros cúbicos. Beleza? Esse é o volume dos canos. Tudo bem? Logo, pessoal, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Logo, meu povo lindo, o volume que eu estou buscando, o volume distribuído, né? Que vai ser distribuído. Vamos dizer assim, distribuído, ele é igual a 13,2 π menos 0,02 π. Ou seja, ele vai ser igual a 13, o que, galera? 13 π. Correto? 0,02 π. Isso daí vai dar 0,2 π, né? Na real. Essa conta dá 0,2 π. Perdão. Viajei aqui na maionese. Aqui é 0,2 π metros cúbicos. Então, o volume vai ser 13,2 π menos 0,2 π. Isso vai dar 13 π. Renato, eu não entendi esse volume distribuído. Galera, o volume distribuído é o que você vai distribuir para eles ficarem com a mesma altura. Por quê? Você vai pegar esses 13,2, que é tudo, e vai descontar de quem fica ali no cano. Aí vai chegar a mesma altura. Porque vai chegar o momento que eles vão estar na mesma altura, eles vão parar. Correto? Só que os canos estarão cheios. Então, o volume distribuído é esse. Para eu chegar nesse volume distribuído, família, o que eu tenho que fazer nesse volume distribuído? Esse volume distribuído, galera, ele é a soma do reservatório C com reservatório 1, 2, 3 e 4. Sendo que todos eles vão ter altura h, porque a altura agora deles é h. Então, vamos lá. Lembrando, o volume distribuído é igual ao volume do reservatório C, que não vai ser mais 13,2 π, porque a altura vai ser outra, vai ser a mesma, para ser a mesma, mais os outros. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso, família? A gente vai pegar, qual é o reservatório C, qual é o raio? 2. Então, vai ficar π, vezes o raio ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes o h, que é a altura que a gente está buscando, tá? Mais 4 vezes, 4 vezes quem, gente? 4 vezes o volume de um recipiente desse. Por que 4? Porque todos os 4 são iguais, né? Então, a gente abrevia, né? Porque somar 4 vezes a mesma coisa. Mais 4 vezes π, vezes o raio desse, o raio desse é 1,5, 1,5 ao quadrado, vezes h. Aí, isso tudo vai dar o volume distribuído, que é 13π. Show de bola? Esse é o volume distribuído. Vai ser o volume do reservatório grande, com a altura h, que vai ser a mesma, mais 4 vezes os outros. Porque a soma dos outros, eles são iguais, né? Então, isso daí vai ficar, ó, 2 ao quadrado vai ficar 4πh, mais 4 vezes π, vezes 1,5 ao quadrado, pessoal, é 2,25, tá? Vezes 2,25h, igual a 13π, beleza? 4 vezes 2,25 dá 9. Então, vai ficar 4πh, mais 9πh, isso tudo igual a 13π. 4πh, mais 9πh, é o quê? 13πh, então, vamos lá, ó. 13πh, igual a 13π. 13π tá multiplicando, vai pra lá dividindo, aí só eu cancelar. Qual o valor da altura? A altura vai ser, deixa eu ver se eu tô na frente. A altura vai ser de quê, galera? Vai ser, não, não tô na frente, não. A altura vai ser de 1 metro da parada. Então, a altura é 1 metro. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado, marca o V da vitória de... Questão difícil, hein? Questão difícil do Enem, marca o V da vitória na letra D. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos, é isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver, e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.